Não, Fred! Fred, não! Vem pra cá, vem! Não, Fred! Mãe! Vem, Fred, vem! Fred! Vem! Vem pra cá! Mãe! Mãe, meu cachorro! Vem, vem! Vem! Fred! Fred, vem! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem! Vem! Fred, sai da beira! Mãe, meu cachorro! Mãe! Vem, Fred! Sai! Mãe, meu cachorro, mãe! Vem, Fred! Vem! Ai, meu Deus! Vem, Fred! Ai, não! Vem, vem! Vem, não, vai, dale! Vem! Sai, Safira! Vem, vem! Ai, meu Deus! Vai, não, vai, não! Vem! Vem, Fred! 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 Ai, mãe, meu cachorro! Mãe! Mãe! Fred! Fred! Mãe! Não! Já era! Não! Vai, Brad! Brad, não! Não! Mãe, meu cachorro! Mãe! Ele que foi pra mãe, ela chora! O Brad caiu na... Ninha! O grei! Mãe! Eu tenho vosto lá! É ainda não!